Pelas frestas do galpão Se escuta calças e prosas no entrelace das raças Tem culinária gostosa, regata muita cachaça É divertida a pionada no interior de um galpão Não falta um bom carreteiro ao calor de um fogo de chão Um chamamé de fronteira, um chasque, um bom chimarrão Poesias bem galponeiras, histórias do nosso chão É galponeira minha vida, também meu linguajar Minha chama sempre aquecida fez de um galpão o meu lar Por isso que nas alturas, onde um dia irei morar Hei de ter um galpão, pra junto de Deus te marriar Pelas frestas do galpão, onde o vento faz cantiga Se vê passar a chaleira, traumate depois da lida Se escuta calças e prosas no entrelace das raças Tem culinária gostosa, regata muita cachaça É divertida a pionada no interior de um galpão Não falta um bom carreteiro ao calor de um fogo de chão Um chamamé de fronteira, um chasque, um bom chimarrão Poesias bem galponeiras, histórias do nosso chão É galponeira minha vida, também meu linguajar Minha chama sempre aquecida fez de um galpão o meu lar Por isso que nas alturas, onde um dia irei morar Hei de ter um galpão, pra junto de Deus te marriar Ah, 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 ah Onde o vento faz cantiga Se vê passar a chaleira Pra o mate depois da lida Se escuta calças e prosas No entrelace das raças Tem culinária gostosa Regata muita cachaça É divertida a pionada No interior de um galpão Não falta algum carreteiro Ao calor de um fogo de chão Um chamamé de fronteira Um chasque, um bom chimarrão Poesias bem galponeiras Histórias do nosso chão É galponeira minha vida Também meu linguajar Minha chama sempre aquecida Fez de um galpão o meu lar Por isso que nas alturas Onde um dia irei morar Hei de ter um galpão Pra junto de Deus te marriar O especial que hoje a gente vai comemorar juntos Aniversário de dois amigos nossos da GBC Um é o dia 14 e o dia 16 Não sei qual é o deles, agora não me lembro Mas temos agora um bolo Pra comemorar o aniversário do Arruda e do André Parabéns, parabéns Saúde, felicidade Que Deus velho lhe conceda Em sua benevolência Muitas, mas muitas caminhadas No roteiro da existência Felicidade Que tu colhas sempre e todo dia Fazer alegria na labora da amizade Que tu colhas sempre e todo dia Fazer alegria na labora da amizade E unidos no mesmo afeto E saudamos esse dia E para que se afeste no céu E para que todos com a amizade Parabéns 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 Pelas frestas do galpão Onde o vento faz cantiga Se vê passar a chaleira Pra alma e depois da lida Se escuta calças e prosas No entrelace das raças Tem culinária gostosa, regata muita cachaça É divertida a pionada no interior de um galpão Não falta um bom carreteiro, ao calor de um fogo de chão Um chamamé de fronteira, um chasque, um bom chimarrão Poesias bem galponeiras, histórias do nosso chão É galponeira minha vida, também meu linguajar Minha chama sempre aquecida, fez de um galpão o meu lar Por isso que nas alturas, onde um dia irei morar Hei de ter um galpão, pra junto de Deus te marriar Pelas frestas do galpão, onde o vento faz cantiga Se vê passar a chaleira, traumate depois da lida Se escuta calças e prosas, no entrelace das raças Tem culinária gostosa, regata muita cachaça É divertida a pionada no interior de um galpão Não falta um bom carreteiro, ao calor de um fogo de chão Um chamamé de fronteira, um chasque, um bom chimarrão Poesias bem galponeiras, histórias do nosso chão É galponeira minha vida, também meu linguajar Minha chama sempre aquecida, fez de um galpão o meu lar Por isso que nas alturas, onde um dia irei morar Hei de ter um galpão, pra junto de Deus te marriar Minha senhora, também meu shopping Minha chama sempre a independência denegração Minha chama sempre a seus jovens Minha senhora, jaque mov' boat Pelas frestas do galpão, onde o vento faz cantiga Se vê passar a chaleira, pra o mate depois da lida Se escuta calças e prosas, no entrelace das raças Tem culinária gostosa, regata muita cachaça É divertido a pionada no interior de um galpão Não falta um bom carreteiro, ao calor de um fogo de chão Um chamamé de fronteira, um chasque, um bom chimarrão Poesias bem galponeiras, histórias do nosso chão É galponeira minha vida, também meu linguajar Minha chama sempre aquecida, fez de um galpão o meu lar Por isso que nas alturas, onde um dia irei morar Hei de ter um galpão, pra junto de Deus te marriar Pelas frestas do galpão, onde o vento faz cantiga Se vê passar a chaleira, pra o mate depois da lida Se escuta calças e prosas, no entrelace das raças Tem culinária gostosa, regata muita cachaça É divertido a pionada no interior de um galpão Não falta um bom carreteiro, ao calor de um fogo de chão Um chamamé de fronteira, um chasque, um bom chimarrão Poesias bem galponeiras, histórias do nosso chão É galponeira minha vida, também meu linguajar Minha chama sempre aquecida, fez de um galpão o meu lar Por isso que nas alturas, onde um dia irei morar Hei de ter um galpão, pra junto de Deus te marriar